Merda na nota, a galera não ficar botando a culpa em mim e assumir um pouco da responsabilidade. Mas beleza, é uma pergunta cabível aqui, é uma pergunta cabível. Não é o ideal, o ideal de trazer um exercício da matéria atual, enquanto não estiver tirando 10, até ficar com 10. Mas é uma pergunta honesta. Senhor, me falaram que preto não é uma cor. Que história é essa? Tu vê, né? Filosoficamente, se não estiver falando com um físico, preto é uma cor. Cor preta, pinta de preto. O senhor fala, vai lá e pinta de preto, é uma cor. Porém, física, cor é uma outra história. Estudar as cores em física é uma situação bem mais delicada. Eu só te ensinarei isso no ano que vem. Mas já que a pergunta veio, vocês que estão me pagando, vocês falam, eu faço. Eu já disse, não é o melhor, mas eu adoro, eu adoro dar aula. Então vamos lá, aula de física do segundo ano, chamada ótica. Só ano que vem. Na ótica nós aprendemos que o branco é a mistura de todas as cores. Branco é a mistura de todas as cores. Como é que alguém provou isso, professor? Claro, né? Senão eu não falaria isso. Newton. Newton provou isso quando ele pegou a luz solar, passou por um prisma e na parede da casa dele fez um arco-íris. Certo? Então nessa experiência boba, o Newton mostrou que se a gente pega a cor branca e separa ela, vai aparecer as cores do arco-íris. E não só elas, na verdade, porque não existem só sete cores. Existem infinitas cores do ponto de vista físico. Certo? Só um pouquinho. Então Newton, para provar que branca era a mistura de todas as cores, ele pegou a luz branca, fez passar por um prisma de vidro, decompôs nas cores do arco-íris e depois fez passar por um outro prisma de vidro, gerando branco de novo. Ele mostrou que o branco dava para ser separado em várias cores e misturando várias cores gerava branco de novo. Nas próprias feiras de ciências aqui desse colégio, não sei se todos vocês estão daqui, mas quem já participou das feiras de ciências desse colégio, já viu a brincadeira chamada disco de Newton, onde a gente pega um disco de vinil velho, pinta com várias cores, geralmente as sete cores do arco-íris, bota numa furadeira, bota para girar e esse disco colorido, quando gira fica branco na sua frente. Provando de maneira cabal de que branco é a mistura de todas as cores. Olha ali, quando vem todas as cores misturadas e batem no meu olho, meu olho confuso fala para mim branco. E a prova de que desse branco tem todas as cores é que é desse branco que bate no emblema do colégio e volta vermelho para o meu olho. É desse branco que bate na capa verde da apostila e volta verde para o meu olho. É daquele branco que bate vermelho ali e volta vermelho para o meu olho. Todas essas cores que eu vejo saíram da lâmpada ou da luz solar, elas não vêm do objeto. A galera acha que o rosa está vindo do objeto, mentira! Está vindo da lâmpada, batendo no objeto e vindo do meu olho. Tanto que se eu desligar a lâmpada, tu não vê rosa nenhum, mostrando que a cor não vem do objeto, vem da lâmpada. Primeira coisa assustadora, né? Branco é a mistura de todas as cores. Então o que é um corpo vermelho? O que é um corpo vermelho do ponto de vista físico? Quando eu falo da cor de um corpo na física, eu estou supondo que ele está sendo iluminado com luz branca. Eu não fico pensando, ah, mas ele foi iluminado com que cor? Porque a cor do corpo depende da luz que tu usou para iluminar ele. Olha que viagem! Então o corpo vermelho é aquele que reflete apenas vermelho. Como assim, professor? Se eu olho para o corpo e vejo que ele é vermelho, é porque a luz colorida, a luz branca, está chegando nele. Ele está absorvendo o amarelo, o verde, o azul, o anil, o violeta e está voltando para o meu olho só o vermelho. Mas o professor, se colocar a luz amarela, não... Ele fica preto. Lógico, ele só reflete vermelho. Ele absorve o amarelo. Então, de fato, algo preto ou negro... Vou colocar preto por enquanto. Algo que é preto absorve todas as cores. E esse misto que o preto absorve o solar e a peça vai um pouco? Claro! Vai com o moletom branco e o moletom preto para o sol. É assustadoramente diferente. Assustadoramente diferente. O moletom preto começa a cozinhar em poucos segundos. Tu vê, meu Deus, está batendo sol em mim. Com o moletom branco, tu fica lá no sol um tempão até, de repente, começar a bater o calorzinho. É nítido. É por isso que o pai falava para te vestir de cor clara no verão. Não é por loucura. É por obviedade. Qualquer um que já vestiu claro e escuro no verão percebe que com o escuro se arromba e com o claro fica menos mal. Branco absorve todas as cores. Corpo vermelho é aquele que reflete apenas o vermelho. Logo, o corpo vermelho só é vermelho quando iluminado por luz branca ou vermelha. Se ele foi iluminado por azul puro, ele parece preto. É assustador. Tu vai num quarto escuro, luz vermelha pura. Corpo azul. Tu vê preto. Caramba, está preto esse corpo. É assustador. Então, a questão da colega é uma questão nobre. Mas tu vê, a gente só vai trabalhar mais profundamente ano que vem. O que é um corpo verde? Reflete só o verde. Iluminei ele com os amarelos. Fica preto. Ele absorve luz azul. Fica totalmente. Não é comprar na Milium uma lâmpada vermelha e achar que ela emite vermelho puro. Aquela lâmpada coloridinha da Milium lá, ela emite na verdade uma série de cores juntas. Tu precisa ir no laboratório com luz monocromática. Custa caro. Porém, uma vez eu gastei lá 50 pilhas numa loja dessa. Comprei, passei na papelareia, comprei um monte de papel colorido. Passei na loja de luz, comprei um monte de luz colorida. Fiquei para casa e curti. E fiquei impressionado como fica razoável a experiência. Não fica perfeita. O corpo não fica negro, preto assim, mas ele fica bem acinzentado, cara. Bem legal. Então vale a pena fazer. Tu vai com 50 pilhas em uma tarde, o cara aprende muito sobre luz. Mas os objetos, as luzes que compram que tem as cores sem, tem aquelas que são amarelas, meio amarelas. Pois é, mas assim, para uma luz ser amarela pura, tem que ser uma luz de sódio. Tu não vai comprar numa loja, mesmo na casa das lâmpadas, tu não vai achar. Tu teria que encomendar para um fabricante de instrumentos do laboratório. É outro nível. São caras essas lâmpadas. Beleza? Mas a teoria é bem simples, tu vê, né? Uma teoria bem interessante essa. Pois não. É, não, aí tem um outro lado. Tem gente que diz que as cores, elas interferem no estado psíquico da pessoa. Então é por isso que as salas de aula geralmente são claras. É por isso que o M do McDonald's é amarelo porque dá mais fome, o amarelo. Aí não é a física que estuda isso. Pelo contrário, tem um monte de loucura, de charlatanismo relacionado à cor. Mas tem coisas que parecem que fazem sentido, realmente, né? Essa sala toda de vermelho, toda de roxo, toda de amarelo, vai me causar uma sensação diferente estar aqui dentro. Isso pode ou não contribuir para o clima de uma sala de aula. Por isso que sala de aula, geralmente, ela tem uma cor mais neutra, né? Não é uma cor, assim, chamativa. Mas tomar cuidado, tem outras teorias que já não fazem parte da ciência, né? Que é achismo. Ah, não, vamos... Minha casa é roxa porque o roxo traz boas construídas. Aí não, aí já não é comigo e nem com nenhum cientista. Aí é com a galera que gosta de ler outras coisas, assim, para se divertir. Horóscopo, certo? É uma coisa legal. É tipo ler um livro de literatura, entendeu? Tu sabe que é uma história. É que nem ver uma novela e ficar torcendo para o bem vencer. É uma coisa que não vai te trazer nada na vida, mas tu curte, certo? Mas é uma coisa que tu não fala para o teu chefe. Uma coisa que tu não fala para uma pessoa que tu quer conhecer melhor, porque ela vai pensar, ih, a pessoa acredita em cromoterapia, a pessoa acredita em historinha do além. Aí a pessoa pode te ver com outros olhos. É mais ou menos como falar, como acreditar. Não, não, ó, o horóscopo é uma coisa que resolveu a minha vida. Depois que eu li meu horóscopo e estudei os astros, minha vida melhorou. Isso é uma coisa que não é bem vista pelo mundo científico, porque não tem confirmação nenhuma. Então, astrologia, né, pelo ponto de vista científico é considerado charlatanismo. É o sujeito que ganha dinheiro fingindo que consegue saber alguma coisa sobre a vida da pessoa olhando o mapa astral no momento do nascimento da pessoa, né? A física, ela simplesmente ignora esse tipo de coisa. Ela acha um grande absurdo. Agora tu vê que legal, ó. O que é um corpo alaranjado? Aquele que é um corpo alaranjado. Alaranjado, exatamente, perfeito. Se eu pegar um corpo alaranjado puro e iluminar ele com outra cor que não seja branca ou alaranjado, eu enxergo, pronto, tu vê, ó, tu já tá com um pezinho no segundo ano. A parte introdutória de cores o amigo já pegou a mãe. Pode pensar assim, a gente tem muita dificuldade de entender isso. Eu penso assim, então, pra ficar bem ridículo. A luz branca, ela cospe um monte de baguinha colorida. Quando as baguinhas coloridas chegam tudo ao mesmo tempo no meu olho, meu cérebro confuso fala, branco. O objeto vermelho, como o letão da colega, só reflete baguinha vermelha. As outras baguinhas penetram no objeto, fazendo ele aquecer. Um corpo que é verde puro, como a capa da nossa apostila aqui nessa parte, vamos fingir que é verde puro, não tem nenhuma partícula amarela nem nada ali. Às vezes tu bota uma lupa e tu vê que são partículas coloridas que estão dando essa mistura verde, tá? Mas vamos fingir que é um verde monocromático, beleza? Quem é da autônica tem problema de... Não, é o cérebro, o cérebro interpreta errado a coisa. É no cérebro, geralmente é no cérebro. Aí, o seguinte, eu peguei, iluminei com luz branca. Esse corpo verde vai absorver as bolinhas que não são verdes, e a bolinha que é verde bate e volta pro teu olho, beleza? Pode se pensar dessa maneira. Corpo azul, ele reflete só a baguinha azul, absorve as outras. E assim vai. E aí tu começa a entender um pouco melhor a teoria das cores, certo? Ótica. Então demos uma palhinha sobre a matéria do ano que vem. Muito bem, vamos pra próxima pergunta. Sim, acho nobre.